Só depois de muito tempo foi que eu comecei a entender O quanto me conheço e o quanto conheço a você Neste mundo cheio de distâncias e tristezas Fica distante por enquanto Que eu não te suporto Por aqui e nem por perto Nem mesmo em meus sonhos Eu só quero amor e conversão Não pode ser assim Nesse deserto você é o mal Todos os dias Todos os meus dias E luta Eu só quero amor e conversão